Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Fotos Antigas. Vamos fazer uma breve recordação, um breve passeio por imagens do Rio de Janeiro de 1972. Vamos ver a cidade maravilhosa retratada em belíssimas imagens coloridas dos anos 1970. E lembrando que isso aí já se vão mais de 24 anos feitos. É isso aí, gente. Vamos recordar um pouquinho do nosso rio mágico, da cidade maravilhosa, mágica e química para todos nós. Obrigado. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal Antigas Fotos Antigas. Obrigado a cada vídeo de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho